Um homem causou um grande tumulto depois de tentar abrir a porta de um avião em um voo que sairia da Croácia rumo ao Reino Unido. Quem traz os detalhes é a correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Esse homem foi preso pela polícia da Croácia. As imagens gravadas pelos próprios passageiros mostram o momento que esse homem grita, tenta abrir a porta do avião. Não foi contido pelos passageiros. A sorte é que o voo ainda não tinha decolado, foi preso, escoltado pela polícia. O voo saiu com um pouco de atraso, mas a polícia também não revelou qual foi o motivo desse ataque, que claro, sempre causa pânico para os passageiros. De Lisboa, Portugal, para a Record News, Ana Paula Gomes. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia. Legenda Adriana Zanotto